Boa tarde a todos, que estão assistindo em casa também, nesse momento. A foto 1 já está aqui. Falta de sinalização na travessia longo da Avenida dos Migrantes. Em 2015, eles fizeram essa travessia aí, lá no Parque Minha Lua, na Avenida dos Migrantes. Aí vem os motoqueiros e passa para aquele local. E ali já deu vários acidentes. E, além de tudo, eu acho que a gente já pediu que coloque a praca de sinalização ali para não correr risco demais de acidente naquele local ali. Então tem que colocar a praca, proibido, moto, passar nesse local aí. A foto 2, por favor. Uma árvore na Avenida dos Migrantes, no número 213, no bairro Parque Minha Lua, essa árvore aí tem mais ou menos 20 metros de altura. E naquele local ali, naquela esquina, é claro que não pode passar ninguém. Só passa a pessoa ali a pé, mas não passa o carrinho de bebê, não passa o carrinho que vem da feira, não passa nada. Ele fica bem na esquina. E já fizemos vários ofícios. Antes que vai acontecer um acidente ali, que a prefeitura vai ter que arcar com as dívidas para essas pessoas que vão passar a ser acidentadas, que tira essa árvore aí. O homem é idoso e não dorme à noite, tanto pensar para tirar essa árvore. Já fizemos vários documentos. A foto 3. Falta de lombada na rua Graça, Aranha, bairro Nova Esperança. Nós já fizemos vários ofícios, e ali tem uma escola. E aí precisa dessa lombada ali, mas até agora não foi feito ainda naquele bairro Nova Esperança. A foto 4. Falta de manutenção na quadra de areia no bairro Nova Esperança. Eu estive lá. Está vendo que naquele local ali existe aquele azarame, ele está para dentro da quadra e corta o pé de quem vai ali jogar aquele futebol de areia. E eu estive com os moradores lá. Estou sozinho na foto, porque eles não quiseram sair na foto, mas eu estive com o morador naquele local ali. A foto 5. Buraco na avenida José Forte, Rangel, bairro Jardim Santa Marina. Olha esse buraco que está lá. Na avenida, e fazia muito tempo que tem um buraco, e já mandei para fazer essa manutenção. A foto 6. A foto 6. Falta de pintura de faixa na avenida São Jorge, cidade de Salvador. Aí eles fizeram o asfalto, ficou muito bem, mas não fizeram as faixas. E corre risco de dar um acidente, e essa semana já teve acidente lá, se diz o morador, estive no local. A foto 7. E é bem próximo do semáforo, não é, Valor? É, do semáforo. E aí tem a foto 7 também, que é de um lado ou de outro, que eu tirei lá perto da padaria, que estou perto aqui, aqui do manezinho ali. Tirei a foto e estou mostrando lá, tem que fazer a faixa, quanto mais rápido, não adianta, com faixa já tem problema, e sem faixa, pior ainda. A foto 8. Área, na área do SAI, na rodovia Nilo Máximo, não limpa a área, está vendo? E aí os moradores falaram, o vereador, fica feio aquilo lá. Falei, fica mesmo, claro, fica feio, porque estou muito alto. Aí tirei a foto e já fui lá para o SAI para fazer essa capina ali na rua, na avenida Nilo Máximo, indo para a cidade de Salvador, indo lá para o Santo Antônio da Boa Vista, que fica outro lado do paraíso. Mas não é a novela, não, é outro lado do paraíso. A foto 9. Falta de rotatória na rodovia Nilo Máximo, em frente ao condomínio, lá no Jardim Colônia. Fizeram lá 131 a casa e agora tem que ter aquela rotatória. Estive lá essa semana, a pedido dos moradores, e aí eles têm que andar, têm que passar o carro muito longe para fazer a rotatória, então peço que faça essa rotatória naquele local ali. A foto 10. A inauguração do M e ML, no cemitério do Parque Santo Antônio. Ficou muito bonito ali, a pintura. Tem outra foto 11 também. A foto 11, estamos lá com as autoridades, Isaías Santana está lá, a presidente, está lá bastante, a presidente, mas é a presidente daqui da Câmara Municipal. Eu pensei que é outra presidente, não, é só da Câmara. E os vereadores também, que podem ir lá, estão lá. E a foto 12 também. Por favor, a foto 12. Há essa foto 12 aí, mostrando lá onde que a pessoa, ela se leva a um acidente, se tiver em dúvida, aí vai fazer lá, o médico vai fazer a... vai fazer a... a perícia lá, a pessoa lá. E aí vai ser ali. E aí, uns tempos atrás, tinha que ir para outra cidade, daqui do parque de Jacareí. É São José, outros lugares para fazer. então agora está prontinho lá. Espero que ninguém vá inaugurar aquilo lá logo, viu, gente? E pelo amor de Deus, é muito triste. Estando limpinho lá, é triste, enquanto chegar lá, cheio de sangue, pior ainda. A foto 13. é o buraco na... na... na professora Olinda Mercadante, no Parque Santo Antônio. Esse buraco aí vem a chuva e está infiltrando dentro dos bloquetes e está fazendo aquele enorme buraco naquele local. São dois buracos pareados. Então, espero que a prefeitura, já mandei esse ofício lá, espero que ruma quanto mais rápido que fica difícil para o bandão estar parando ali, trabalhando no meio da rua por causa desse buraco. O ponto de ônibus está bem na frente lá. A foto 14. Consulta pública sobre a implantação do COE na data 24 de 4. Já estiver na prefeitura lá. Eu quero dizer a vocês que a melhor coisa na cidade de Acarii, essa implantação, será essa implantação aí do COE. Porque eu tenho insistido muito em Taubaté, São José dos Campos, e pega muito esfragante nesse local aí. E no Parque Minha Lua vai ter três câmaras dessa, cidade de Salvador vai ter quatro, e o centro da cidade, e outros bairros também vai ter. Ela pega dois quilômetros de raio ali, cada cama é dois quilômetros de raio que pega nos bairros. Espero que seja implantado quanto mais rápido para favorecer muito o povo da nossa cidade de Jacarei. Mas o que me chamou muita atenção essa semana foi o seguinte. Eu estava em casa, saí do Arrinões daqui, estava em casa. A situação referente à demora para a chegada da ambulância no bairro do Parque Minha Lua é o posto médico 24 horas. Mas eu digo para vocês, me ligaram e eu estive lá. Duas senhoras esperam a ambulância desde a 19 horas até a 21 horas. Estava esperando. Cheguei lá 21 horas e fiquei ali também junto com ela esperando. Falei com a enfermeira, eu já tinha ligado para a ambulância. Com as duas filhas para fazer para trazer no UPA, o doutor Telmo de Amédia Cruz para fazer o RAI-X. Eu liguei para o setor de ambulância, eles falaram assim, olha, já saiu faz 10 minutos. Aí tudo bem. Aí tornei ligar de novo, passaram 10 minutos eu tornei ligar, daqui já saiu faz 5 minutos. Falei, então é duas, não é uma só. Porque 10 minutos já tinha saído uma, então deve ser duas ambulâncias que estão vindo. Aí eu fiquei lá. Eu fiquei lá esperando a ambulância chegar. E a ambulância chegou, era, chegou e saiu de lá 21 e 50 minutos. Eu estava presente lá. Mas o que estranhou, o que me estranha foi o seguinte, olha, quando eu liguei faz 10 minutos que saiu, já era para estar no parque-meandua. Aí liguei de novo, faz 5, então seria duas. Fica difícil, ainda falei, ao vereador Valmir que está ligando daqui do posto aqui e tal. Aí eu fiz o ofício também, aqui está o ofício, e mandei para a Secretaria da Saúde tomar quanto mais as providências, que ele não pode ficar, porque lá o posto médico é 24 horas. Mas o que me traz aqui hoje também é o respeito da Câmara Municipal. Quando você vai numa missa, o padre chega na hora certinha, na hora da missa, sete horas. Quando você vai na igreja evangélica, o pastor também chega 19 horas na missa. E aqui, várias pessoas me abordaram na rua e dizendo, quando eu trabalhei na GM, eu sou aposentado, e eu tenho assistido muito na TV Câmara e ela começa atrasada. Mas o que traz mais é quando a pessoa, talvez, que hoje é meio-dia e 15, já saiu aqui, já foi embora, o vereador. Então vocês têm que cumprir o horário certo. Quando você vai num posto médico, o médico atrasa, você não vai na defensoria pública reclamar do médico que está atrasado, que ele atrasou? Quando você vai no supermercado, no supermercado, o cara não atende você na hora, você não reclama? Então, hoje eu estou aqui, vereador Valmir, fazendo essa reclamação ao nome dos aposentados da cidade de Jacareí. Vereador, eu quero ver você falar lá quarta-feira, porque eu assisto muito a TV Câmara, o morador me falou para mim. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande também com a população da cidade de Jacareí, porque cada vereador, ele tem os seus compromissos aqui na Câmara Municipal. Aí tem vereador, a verdade é essa, que ele também, ele só vem em quarta-feira e sai antes da sessão. Aí, aqui fora, essa semana, saiu duas senhoras xingando que os vereadores aqui não fazem nada, não valem nada. Calma aí, sai xingando quem? Por um, a gente acaba pagando. Acabam pagando, porque nós somos 13 na casa. só que elas não falam quem é. E essa semana eu chegando aqui, eu estou xingando. Agora, eu, o vereador Valmir, não é que eu estou querendo vender a sardinha porque eu estou com ela, mas eu chego aqui 10 para as 8 da manhã e saio 5 horas da tarde e vou para os bairros, para todo lugar. Nós temos que conversar muito com os vereadores, assim, para agar de fazer isso, porque acaba com a situação da cidade de Jacareí. Acaba com nós mesmo, nós mesmo estamos se aclamando com nós. Agora, é ruim você talvez chegar em uma igreja, o padre atrasar, você fica reclamando. E se ele sair antes? Toda a igreja fica reclamando. Nós somos autoridade, nós somos votados pelo povo. Nós ficamos três meses pedindo votos na cidade de Jacareí. Nós temos que honrar os votos desse povo. Além de honrar os votos, nós temos que honrar a população da cidade de Jacareí, que são mais de 230 mil habitantes. E eu não vou cansar de falar isso aqui todas as quarta-feiras. Sabe por quê? Porque quem mandou falar foi os munícipes que ficam direto na TV Câmara vendo os vereadores e vendo o povo. Então, eu tenho toda a razão de reclamar aqui na tribuna. Quero dizer, vocês são meu patrão e eu sou seus funcionários. Desculpa, eu passei um minuto, porque eu tinha que falar isso, mas quarta-feira, se Deus quiser, estamos aqui de volta. Obrigado. Obrigado.